Secretário, um ano foi terrível para toda a administração pública de todo o país, né? Como conseguiu vencer e conseguir recursos para o esporte no Mato do Sul? Olha, eu acho que o esporte, ele tem que ter o seu quinhão dentro do orçamento e qualquer governo tem que fazer aporte de recursos no esporte. Porque através do esporte, você investe em saúde, você está investindo em segurança pública, você está investindo na educação. Então, o investimento no esporte, ele é múltiplo. E o governo Reinaldo não deixou de fazer esses investimentos, tanto é que temos aí bons resultados alcançados pelos nossos atletas. Eu sempre disse, o Mato Grosso do Sul tem excelentes técnicos. Esses técnicos descobrem e lapidam esses atletas em todo o interior do estado. E quando nós fazemos os jogos abertos no Mato Grosso do Sul, jogos estudantis, nós temos a possibilidade de ver quantos atletas nós revelamos. Agora, nós temos que fazer um projeto para segurar esses atletas aqui no Mato Grosso do Sul para o alto rendimento. Acredito que o Marcelo está firme nesse projeto para que a gente possa ter um alto rendimento no Mato Grosso do Sul. É possível pensar realmente em segurar esses atletas, Carlinhos, porque acaba cada dia a gente vê o pessoal que está indo embora. Essa semana mesmo a equipe de natação da ABB acabou sendo desfeita. Vários atletas com bons índices já com propósito para ir embora. Como fazer para segurar essas pessoas aqui e também as universidades, os clubes serem fortes também para investir? Nós temos que buscar as parcerias. Nós temos que buscar a parceria na iniciativa privada. Nós temos que buscar a parceria das universidades, porque o atleta passa todo o seu tempo de segundo grau praticando o esporte. E quando ele chega aos 18 anos, ele tem que decidir. Ou ele vai para uma faculdade ou ele continua treinando. E ele poderia continuar treinando nas nossas universidades para ter o desporto universitário forte e esses atletas de rendimento aqui. Colaboração dos municípios, colaboração do governo, do estado, iniciativa privada e de todas as universidades do estado do Mato Grosso do Sul. Um dos sonhos de Mato Grosso do Sul, e a qual também o senhor compartilhou, é trazer jogos escolares aqui em Cabo Grande. A cidade já começa a receber estrutura para receber os jogos escolares brasileiros? Ainda nós não temos essa condição. Faltam leitos, pelo menos pelo último levantamento que nós tivemos. Não temos capacidade de leitos para absorver toda essa demanda que haverá com esses jogos abertos brasileiros. E também pode faltar estrutura de quadras. O governador Reinaldo tem um projeto junto com a Fundo Esporte de revitalizar o Guanandizão para que a gente tenha essa grande praça de esportes devolvida para a comunidade esportiva. Falta investimentos para isso. Mas nós nunca perdemos o foco de fazer do esporte sul-mato-grossense de alto rendimento para que se divulgue o nome do nosso estado de forma boa. Eu tenho um sonho, Severo, sempre quis e pedi ao governador Reinaldo. Nós precisamos ter uma equipe de ponta e uma liga, que seja de futsal, que seja de handbol, que seja de vôleibol, mas um time do Mato Grosso do Sul numa liga nacional para que a gente possa envolver as pessoas que moram nesse estado e ter para quem ir à quadra torcer e vibrar pelo esporte do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.